Então, Capso, e nós vamos falar do exemplo que o Brasil do Lula está dando aí no exterior, né? O fato é esse, o Brasil é um país grande aqui na América Latina, é um país que abre os precedentes, né? No momento que o governo Lula decidiu barrar o principal candidato da oposição de disputar as próximas eleições, evidentemente que os países menores iriam começar a imitar isso daí, né? A Nicarágua e a Venezuela já vinham fazendo esse tipo de coisa, mas a Venezuela agora também proibiu, fez a ineligibilidade justamente da principal candidata da oposição também, seguindo o exemplo do Lula, e agora foi a vez da Guatemala. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Essa notícia foi sugerida por Eu Tenho Saudades, é do Xintube, Dolinho, Anarco, Bolso, Olavista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falo pra vocês, esse é o grande mal que aconteceu aqui no Brasil, né? A gente se alinhou definitivamente às repúblicas de banana que tem aqui na América Latina. Pior do que isso, agora estamos dando justificativa pra esse pessoal de esquerda ditatorial aí, porque, bom, se o Brasil, que é o principal país aqui da América Latina, pode fazer isso, pode deixar inelegível o principal candidato da oposição, Então, por que a Guatemala não pode? Por que a Nicarágua não pode? Por que a Venezuela não pode? É lógico, você cria o precedente aqui na região pra isso, né? E lembra, é aquilo que eu falo pra vocês, tome muito cuidado, prestem muita atenção nesses jornalistas brasileiros que ficam dizendo que, não, eu estou surpreso que o Lula tem essas tendências ditatoriais de apoiar o Maduro. Não, esse pessoal tá gostando, esse pessoal quer exatamente isso, eles estão defendendo a exata mesma coisa aqui no Brasil. Proibir Bolsonaro com base numa ilusão da cabeça dele de que teria uma tentativa de golpe no Brasil que nunca aconteceu, que tá mais do que claro que não teve isso, que Bolsonaro não quis isso. Então, na cabeça desse pessoal, eles acham justo o que tá acontecendo. Ou seja, eles querem exatamente o padrão Venezuela, o padrão Guatemala, o padrão Nicarágua, o padrão do país em que a justiça impede o principal candidato de oposição de disputar uma eleição. É o tipo da coisa que só a ditadura de esquerda quer. Não acredite nesse pessoal, esses jornalistas do Globo, da Globo News, que falam Ai, mas o Lula, ninguém esperava que o Lula fosse fazer a mesma coisa que o Maduro e coisa e tal. É lógico que esperavam. O Lula sempre foi isso, sempre foi um amante de ditadores, sempre apoiou o Maduro a vida inteira dele, ele sempre gostou desse padrão de ditadura, de chegar lá, tomar o poder e resolver os problemas do país e coisa e tal. Sempre foi esse tipo de gente. Esse pessoal sabia exatamente onde tava jogando o Brasil, né? E vocês aí acreditando... Vocês? Não, o pessoal que me assiste não acredita nisso. Mas muita gente acreditando naquela lorota de cartinha da democracia. Não, porque o Brasil precisa de democracia e não sei o que lá. E temos uma ameaça de ditadura do outro lado que nunca aconteceu, que nunca teve chance nenhuma de acontecer. Eu falei isso o tempo todo, falei, não, não vai acontecer ditadura, não vai acontecer golpe. Bolsonaro não tem apoio das forças armadas, nem que ele quisesse. E ele não quer. O principal ponto é esse, Bolsonaro não quer um golpe. Enfim, agora tá aqui. O Brasil tá servindo de exemplo pra esses países ecos aqui da América Latina reforçarem as ditaduras de esquerda. E por que isso é preocupante? Isso é preocupante também pelo seguinte, é o que eu falo pra vocês. A esquerda no mundo todo tá nesse desespero porque tá perdendo o controle da narrativa. A esquerda sempre conseguiu manter a narrativa dela de forma muito simples quando tinha informação centralizada, quando tinha poucos canais de informação. Agora com a internet, com todo mundo dando opinião, com opiniões diferentes sobre cada assunto, no final das contas, eles não conseguem mais manter a ilusão da perfeição, a ilusão de que o que conta é a visão de mundo deles. Então agora você começa a ter o desespero da esquerda. A esquerda sempre foi muito frágil nos argumentos, mas ela conseguia ganhar justamente por ter os canais de comunicação, por ter justamente o poder institucional. Com a internet isso acabou. As pessoas começaram a discutir os assuntos, a ter opiniões diversas da esquerda, a perceber que a maior parte das pessoas pensa como você e não como o artista da Globo, no final das contas, e daí a esquerda tá perdendo força no mundo todo. O que que tá acontecendo? Eles tão partindo pro desespero, pra manter o poder com força, com violência. É o que tá acontecendo na Nicarágua, é o que tá acontecendo na Guatemala, é o que tá acontecendo na Venezuela, é o que tá acontecendo aqui no Brasil também. Olha só, aqui também na Venezuela o pessoal já disse que não vai admitir que seja feito um observadores internacionais nas eleições venezuelanas. Como assim? Tô seguindo exatamente o padrão brasileiro. Como você ousa duvidar da eleição brasileira, você não pode questionar. Não questionar a eleição é você invalidar o Estado Democrático de Direito, não sei o que lá. Vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu nunca critiquei a urna eletrônica, sempre achei que tava certo. Agora, com relação à temática toda, ao TSE, me pareceu que o TSE pendeu pro lado com muita força nessa eleição e eu acho um absurdo não haver questionamento, não poder questionar nada. Que história é essa? Sempre se questionou a urna eletrônica no Brasil, por que agora questionar a urna eletrônica virou crime? O problema deles é esse. O problema não é o argumento da questão da urna eletrônica, até porque o Flávio Dino questionou a urna eletrônica, um monte de gente da esquerda já questionou a urna eletrônica. O problema, o que realmente assusta a esquerda, é que a população vai aonde Bolsonaro aponta. Então, ou seja, você realmente tem um líder natural da sociedade brasileira que não é alinhado à esquerda. Isso é um problema pra eles muito sérios. Estão tentando destruir o cara a qualquer custo e não conseguem. Esse é o desespero desse pessoal. Por isso que os jornalistas e essa elite aristocrática brasileira jogou o Brasil nessa furada. Melhor ir pro lado da Venezuela. É o que eles quiseram mesmo e jogaram a gente nisso. Não tem ilusão, não. Não tem nenhum jornalista. Ninguém da esquerda tá chocado ou da isentosfera. Ninguém tá chocado com o Lula tá se associando a Maduro. Eles queriam isso. Eles buscaram isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.